Você tem noção da quantidade de coisa que o seu celular sabe sobre você, que a internet sabe sobre você, que é mais do que você mesmo sabe sobre você? Vem comigo dar uma volta na cidade pra gente descobrir. Cê sabe qual a diferença entre dado e informação? Hoje a gente vai ver como os dados do seu celular viram informação na internet e algumas coisas que você pode fazer pra controlar esse acesso. E pra isso eu vou me dividir em dois. Eu vou dar uma volta na cidade gerando dados a partir do meu celular e eu vou ficar aqui no estúdio coletando esses dados e vendo o que eu posso descobrir sobre você. Quer dizer, é sobre mim? Sobre nós, né? Ok. Agora a gente vai explorar o mundo do Big Data. Big de grande e data de dados. Ou seja, esse mar gigantesco de dados e informações que vão parar na internet e que são gerados a partir de dispositivos móveis como esse aqui. Ou pelo seu computador enquanto você usa os programas e navega pela internet. Esse aqui é mais um episódio da nossa série Supertech em parceria com a Petrobras em que a gente mergulha fundo em alguma super tecnologia que vai transformar, aliás, já tá transformando o mundo. Pra começar então, a gente precisa entender a diferença entre dado e informação. Quando eu falo dado, cê tá ligado que não é aquele cubinho que a gente joga, né? Dado aqui no nosso caso é tudo que é gerado a partir de um sensor ou de um sentido. E sim, o celular tem um monte de sensores que funcionam praticamente do mesmo jeito que os nossos sentidos e que conseguem gerar milhares de dados em um único dia. Os mais comuns que cê deve imaginar são a câmera, o microfone, o receptor de wi-fi, mas tem coisas bem mais legais. O acelerômetro, por exemplo, ele vai medir se eu tô acelerando pra frente, pra trás, pra cima ou pra baixo. O giroscópio, ele mede se eu tô girando. Então, quando o carro faz uma curva, é o giroscópio que percebe isso. A gente também tem uma bússola, que aqui ele tá chamando de campo geomagnético, mas que mede onde tá o campo magnético da terra. Então, ele sabe pra onde o celular tá apontado. E os dados são esse monte de números que ele tá gerando aqui toda hora. E agora eu vou ligar mais um sensor dele, que é o GPS, é o de localização. O GPS trabalha basicamente com três números. A latitude, que ele mede a distância que a gente tá do Equador e se a gente tá ao norte ou ao sul. A longitude, que é a distância em relação ao meridiano de Grand Wish, a leste ou a oeste e a altitude, que é a altura que a gente tá em relação ao nível do mar. Nesse programinha aqui, ele já dá a nossa velocidade, mas a velocidade é calculada a partir dos outros números. Vamos começar a gravar, então, o nosso GPS. Meu celular já tá gerando um monte de dados enquanto eu tô andando. Mais ou menos a cada um segundo, ele registra aquelas três coordenadas e vai mandando pro servidor. Eu tô aqui recebendo os dados de GPS gerados pelo outro Iberê e cê pode ver que olhando esses dados, eles não me dizem nada. Então, agora, vamos começar a transformar esses dados em algo útil, em algo que serve pra alguma coisa, transformar esses dados em informação. Vou plotar um gráfico aqui em que o eixo X é a longitude e o eixo Y é a latitude. Agora sim, essa cobrinha azul esquisita que tá aparecendo aí, já é o caminho que ele tá fazendo. Mas olhando só o caminho assim, não dá pra ter a menor ideia de por onde o carro tá passando. Vamos então agora jogar no Google Earth que vai mostrar por cima, no lugar da cidade que ele tá exatamente. Agora sim, tá aqui no bairro do Morumbi, passando na frente de um parque que eu acho que é o parque Alfredo Volpi. Agora tá chegando perto do Rio Pinheiros, essa aqui é a Ponte Cidade Jardim, entrou na Marginal Pinheiros, que é uma das avenidas mais importantes aqui de São Paulo, que eu mostrei pra vocês naquela volta de bicicleta gigante que eu coloquei no vlog. Isso que vocês tão vendo aqui do lado parece uma pista de corrida? É uma pista de corrida, é o Jockey Club, é onde os cavalos correm. Agora tá passando embaixo da ponte José Vilmatoso, embaixo da ponte Cidade Universitária, do lado esquerdo da imagem, onde tá tudo verde, tem uma espécie de um lago verde gigante, esse lago é a Raia Olímpica da USP. E agora entrou aqui no parque Cândido Portinari, eu acho. Respondendo então aquela pergunta, dado é o número captado pelo sensor. É a coisa seca, bruta, sem processamento. E informação é o dado trabalhado, processado, que consegue dizer alguma coisa pra gente. E dá pra usar vários dados juntos pra descobrir muito mais coisa. E é aí que entra o Big Data. Eu parei aqui no parque Cândido Portinari, eu vou dar uma volta aqui, só que assim como eu, várias outras pessoas podem tá com o GPS ligado. E todos esses dados de GPS juntos podem gerar uma informação que é bem útil pra gente. Entrei no Google Maps, que é diferente do Google Earth, tá? O Google Earth é mais pra geografia, o Google Maps é mais pra você andar de carro, pegar informações e vamos lá no parque Cândido Portinari. Você vai ver que tem uma coisa que tem a ver com esses dados de GPS. Então, a gente abre aqui, ele tá falando as informações gerais do parque, onde fica, que hora abre, que hora fecha. E tem aqui um gráfico de movimentação de quantas pessoas estão no parque nesse momento. E como é que é gerado esse gráfico? Exatamente com os dados de GPS das pessoas que estão lá, do Iberê, que tá lá passeando pelo parque e mostrando que nesse momento ele é uma das pessoas que tá fazendo com que esse parque tenha algumas pessoas. Ele tá meio vazio nesse momento em relação a média. E não é só o parque Cândido Portinari, você pode procurar vários outros lugares do mundo, aqui em São Paulo tem milhares de lugares que vão ter aquele gráfico de quantas pessoas estão lá naquele momento e historicamente quantas pessoas estão em cada horário. Então, agora dá pra gente entender porque que esse negócio se chama Big Data. Imagina que cada pessoa que entra no parque vai ficar passeando e gera umas mil linhas de dados daquelas que eu mostrei na tabela. Ao longo de um ano, quantas pessoas visitam esse parque? Tipo, um milhão? Cada pessoa gera mil linhas de dados? É dado que não acaba mais. Nunca uma pessoa ia conseguir ficar anotando isso na mão. Por isso que é Big Data, muitos dados. E como você deve ter imaginado, pra tudo isso acontecer, a gente precisa de um monte de sensores espalhados, que no caso que a gente tá analisando hoje são os GPS. Isso precisa tá conectado a um servidor, a gente tá conectado à internet lá, passeando no parque. Depois, um computador muito potente precisa analisar essa montanha de dados pra extrair alguma informação que seja bacana pra gente. É o que vai acontecer com esses aplicativos de trânsito, como o Waze, por exemplo. Eles vão medir a velocidade que eu tô andando nessa rua. E eles conseguem medir a velocidade de outros carros também, porque esses outros carros também tão usando o Waze. Com essas medidas, eles sabem se nessa rua o trânsito tá muito lento, como agora, por exemplo, que eu tô praticamente parado. E com isso, eles conseguem sugerir caminhos melhores, onde eles sabem que os carros tão andando rápido. É muito doido pensar que as pessoas ligam o Waze pra saber qual é o melhor caminho, mas quando elas fazem isso, elas estão fornecendo dados, elas estão contribuindo pra que seja possível fazer os cálculos pra saber qual é o melhor caminho. É o Big Data acontecendo. Tem outro aplicativo muito legal pra quem não usa carro, que é o MoveT. Você coloca o lugar onde você tá, você coloca onde você quer chegar e ele vai te dizer quais são os transportes públicos que você pode usar pra chegar até lá. Eu coloquei aqui no MoveT exatamente o mesmo trajeto que o Iberê fez lá de carro. Então, saindo aqui da Praça Vinícius de Moraes, quando ele começou, tem que andar um pouco a pé e ele diz que o ônibus vai passar daqui 2, 4 e 11 minutos. Ou seja, tem 3 ônibus que ele pode pegar e o primeiro passa daqui a 2 minutos. O mais louco disso aqui é que essa é uma informação em tempo real pra valer mesmo. Não é uma tabela de horários que ele copiou do site da prefeitura, não. Esse ônibus realmente vai passar em 2 minutos. A questão é, não tem GPS no ônibus. A empresa de ônibus não tá colaborando com esses dados. Como é que ele sabe, então? Do mesmo jeito que o Waze, são outras pessoas que estão usando o MoveT. Então, dentro desses ônibus, tem pessoas que estão com o aplicativo ligado e ele sabe exatamente por onde o ônibus tá passando. E mais, quando você entra no ônibus, ele te diz a hora de descer. Então, você vai deixar o aplicativo ligado dentro do ônibus, você quer saber a hora de descer. E você deixando o aplicativo ligado, você contribui pra gerar os dados que vão ajudar outras pessoas a pegar o mesmo ônibus. E é lógico que quando a gente fala de Big Data, não são dados só gerados por GPS no celular. Agora, na pandemia de coronavírus, por exemplo, a gente sabia quantos casos tinham em cada cidade, qual era a idade das pessoas, se elas estavam internadas ou não, quantas tinham morrido. E isso é super importante pra conseguir combater a doença. E tem Big Data até no fundo do oceano. A Petrobras, usando supercomputadores, consegue processar milhões de dados que são captados por sensores subaquáticos que ficam vasculhando o mar usando ondas sonoras, igual morcegos e golfinhos fazem. Depois de cruzar todos esses dados, eles conseguem aumentar a probabilidade de encontrar novas jazidas de petróleo do pré-sal, a mil e oitocentos metros de profundidade. E a Petrobras foi além. Usando Big Data, ela desenha o poço em três dimensões e mostra como ele se comporta à medida que o petróleo vai sendo extraído. E acrescenta mais uma dimensão, o tempo. Dá uma olhadinha em como isso acontece naquele vídeo que a gente gravou sobre sísmica. Lá fica claro como essa tecnologia de Big Data é poderosa. Mas a gente começou o vídeo dizendo que a internet sabe mais sobre você do que você mesmo. E até agora, a gente só deu exemplos de como você pode contribuir para gerar dados gerais, dados que servem para todo mundo. E não sobre um único indivíduo. E é aí que entra a segunda camada do Big Data. No momento em que a gente consegue juntar tanta informação sobre tantas pessoas, dá para começar a deduzir o comportamento de cada um. Por exemplo, olhando os dados de GPS de uma pessoa, você pode descobrir que toda terça e quinta ela vai para uma academia. E aí você cruza esses dados com a idade da pessoa, qual é o peso que ela tem, quais são os outros lugares que ela frequenta, se ela vai num shopping específico, por exemplo, quais são os amigos dela. E pegando todos esses dados, a inteligência artificial cruza com dados de outras pessoas e percebe que essa pessoa tem um certo perfil. Ela pode estar numa faixa de renda, pode ser uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, sabe se essa pessoa provavelmente tem filhos ou não. E se essas pessoas gostam de coisas parecidas, é muito provável que esse cara queira comprar um tênis que a maioria dessas pessoas tem. E é assim que a gente recebe anúncios personalizados na internet, porque as empresas sabem de fato do que a gente gosta. E essa pode ser uma coisa legal, porque você não vai receber um monte de anúncio que não tem nada a ver com você, mas ao mesmo tempo, eles podem saber coisas sobre você que de repente você não gostaria de ter contado. Eu estou falando de anúncios, mas isso serve para várias outras coisas. Por exemplo, quando você vai pedir um crédito no banco, fazer o seguro do carro, assinar um plano de saúde. Ou eles podem descobrir até mesmo qual é a sua comida favorita, qual é o seu alinhamento político, qual é o seu time do coração. Você sacou que esse tema é polêmico, né? Então eu vou contar uma história de como os computadores podem invadir sua privacidade sem você querer. Lá nos Estados Unidos tinha uma rede de supermercado que registrava todas as compras que os clientes faziam. É mais ou menos que nem tem aqui. Você dá seu CPF, faz uma compra e o supermercado sabe que você comprou tais coisas. Só que durante uma certa época, eles resolveram fazer promoções para mulheres grávidas. E aí eles queriam saber quem estava grávido ali no meio. Começaram a perceber que as mulheres grávidas compravam certos produtos. E não era produto tipo fralda, chupeta, nada disso não. Alguns cremes específicos não necessariamente diziam que a pessoa está grávida. Então uma inteligência artificial conseguia cruzar todos os dados, entender quem era a gestante e mandar um cupom de desconto com produtos para mulheres grávidas. E é isso que um belo dia aparece um senhor furioso na porta de uma dessas lojas. Ele estava muito bravo porque a filha dele estava recebendo uma série de anúncios ali para mulheres grávidas e a filha não estava grávida. O gerente nem sabia direito o que fazer porque não foi uma pessoa que trabalha lá dentro que resolveu mandar esse cupom. Foi o computador que fez os cálculos e mandou automaticamente. Ele pediu desculpa para aquele senhor e parou de mandar as propagandas. Só que depois de um tempo, esse homem voltou e foi ele que pediu desculpas para o supermercado. Porque a filha dele, de fato, estava grávida. Ou seja, a família dela descobriu que ela estava grávida porque o computador contou e não ela. Isso tudo que eu contei é só para mostrar que a gente tem uma questão de privacidade envolvida. Quando você compartilha um dado, você não sabe que informação que vai ser gerada a partir daquele dado. Pode ser que a máquina que está do outro lado saiba mais de você do que você mesmo ou do que a sua família. E vamos falar a verdade. Se você usa celular, usa computador, muito provavelmente você está gerando uma série de dados que vão para lugares que você não sabe. E tem algumas coisas bem básicas que você pode fazer para diminuir um pouco isso, para você gerar menos dados, ter um pouco mais de privacidade. Se você não quiser compartilhar esses dados, aí é uma opção sua, tem algumas coisas que você pode fazer que são bem básicas que fazem você mandar um pouco menos de informação para fora. Vou falar três coisas, tá? A primeira é quando você instala um aplicativo no celular, ele vai perguntar se você quer dar acesso a algumas coisas. Quer dar acesso ao seu microfone, quer dar acesso à sua localização, quer dar acesso às suas fotos. E em grande parte das vezes você pode dizer que não. E o aplicativo continua funcionando, porque ele não precisa de verdade daquilo. Por exemplo, você instala uma câmera fotográfica diferentona e ele quer ter acesso ao microfone, você está usando aquilo só para tirar foto, não precisa autorizar o uso do microfone e nem da sua localização. E tem a segunda coisa que talvez seja mais importante ainda. No final da instalação, ele vai perguntar se você permite esse acesso durante o uso do aplicativo ou sempre. Isso quer dizer que mesmo quando você não está usando aquele app, ele pode coletar os seus dados. Por exemplo, se você autorizou o uso do GPS, ele pode estar pegando sua localização mesmo que você não estiver usando o aplicativo. E isso tudo, além de aumentar o uso da bateria, aumentar o seu uso de internet, você está gerando um monte de dados que você nem lembrava. E a terceira coisa é no computador. Toda hora que a gente navega no site, você está gerando um monte de informação. O que você está comprando, que página você está visitando, quanto tempo você fica em cada página, etc. Se você quiser restringir bastante os dados que você gera, você pode abrir uma aba anônima no navegador. Quando você abre uma aba anônima, você não está logado em nenhum site. Então, se você entrar num site que você tem a senha e tudo mais, ele não sabe que é você enquanto você não logar. Não tem seu histórico e nem fica registrado seu histórico de navegação no browser. E os cookies, que são uns arquivinhos que você recebe, que vão registrando as suas atividades na internet, quando você fecha a aba, eles desaparecem. Resumindo, esses milhões de dados sendo gerados e armazenados e processados todos ao mesmo tempo, trazem uma série de questões que são polêmicas, que a gente tem que discutir, uma série de cuidados que a gente tem que tomar, mas também tem uma série de coisas legais que nascem a partir disso. Por exemplo, você saber onde tem trânsito, você saber onde está cheio, você poder receber anúncios mais bacanas que têm a ver com você, você poder compartilhar informações suas que ajudam as outras pessoas e que trazem um benefício de volta para você. Se você quer se interar mais sobre essas tecnologias novas que estão surgindo, o que tem por trás delas, como elas funcionam, quais são as possibilidades, o último episódio que a gente gravou é sobre realidade aumentada, que é diferente da realidade virtual. Vai dar uma olhadinha para você descobrir qual é a diferença. Patrocínio da Petrobras.